Oi, amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, finalmente, vou mostrar pra vocês as minhas compras, né, gente? Lá do Sam's Club, as compras de supermercado, no atacado aqui dos Estados Unidos, Sam's Club, que é da mesma rede do Walmart. E eu fiz compras lá, mostrei lá várias, né? Eu fazendo as compras lá no Sam's, mostrei preço de várias coisas pra vocês. Se você ainda não assistiu esse vídeo, corre que tá muito legal. Além de mostrar o preço das coisas que eu comprei, eu também mostrei vários preços de outros produtos também. Então, corre lá pra você assistir. E eu estou aqui hoje com as crianças, ó. Elas estão ali, Josh, Felipe e Bianca. O Nick foi pra escola fazer ensaio do teatro. Eles estão assistindo vídeos no YouTube. Então, vou estar mostrando aqui pra vocês as minhas comprinhas, né, gente? Aí de supermercado, pra vocês verem o que eu comprei. Também vou falar pra vocês quanto foi que eu paguei nessas compras. Então, vamos lá. Vamos começar, vou começar mostrando pra vocês a caixa do meu café em cápsula. Bustelo, meu café favorito da vida, gente. Essa caixa vem com 80, tá? Eu mostrei pra vocês o valor dessa caixa lá, né? Eu não vou lembrar o preço de tudo, assim, separadamente agora. Mas depois eu vou falar o preço total pra vocês, tá bom? Então, ó. Uma caixa de café em cápsula. Bustelo. Comprei este pacotão de feijão, gente. Olha só, 12 libras. 12 libras é 5,5 kg. Quase 5,5 kg de feijão, ó, hein? Feijão aqui pra mais de um mês. Comprei esses dois molhos pra salada do Olive Garden, que eu gosto bastante. Esse molho é muito gostoso. Se vocês nunca experimentaram, experimentem. Ele é bem azedinho, assim, pra quem gosta, sabe? É muito, muito gostoso mesmo, ó. Vem dois, cada um tem 709 ml. Comprei este potão aqui, gente, de queijo parmesão aqui em casa. Todo mundo gosta muito de queijo parmesão. E eu só tava comprando no Walmart aquele vidro bem menor, né? E acaba muito rápido. Então, eu resolvi comprar dessa vez esse aqui no SEMS. Tem 680 gramas. E comprei também este pacote de sabonete do ovo, gente. Vale muito a pena comprar no SEMS essas coisas, gente. Principalmente, né, coisas de higiene, produtos de limpeza. Vale muito a pena, galera. Comprei esse sabão de lavar roupa. Ó, também é em cápsulas, galera. Olha só, esse aqui é a marca do SEMS, ó. É um pouco mais barato. Um pouco não, ó. É bem mais em conta do que aquela marca famosona. É... Ai, meu Deus, esqueci o nome agora. Mas vocês sabem, né, gente? Esqueci o nome. Ai, gente, esqueci. Mas esse aqui, ó, é bom e é bem mais em conta. Comprei também esse amaciante que eu usei na casa da Sister. E ele é muito bom, galera. Olha, vem aqui um pouco mais de 4 litros de amaciante. Muito cheirosinho esse aqui. Ah, tem gente que às vezes me pergunta pra que que é isso aqui. Deixa eu mostrar pra vocês, aproveitando que já estamos aqui vendo. Você coloca ele assim, ó. E aí você pega aqui a tampinha. Olha que legal a tampinha, gente. Tem os medidor aqui, tudo direitinho. Aí você aperta o botão vermelho e vai sair aqui o amaciante. Aqui já o copo já vai medir. Tem até esse negocinho aqui, olha que legal. Então é isso, gente. Daí, galera, quando começar a ficar difícil de sair aqui, ó. Você afrouxa um pouquinho aqui pra entrar um ar e facilitar aqui a saída do amaciante, tá? Mas então é pra isso, gente. Ó. E agora, arroz. Comprei aqui esse pacotão de arroz, que eu já já vou guardar ele na vasilha. Mais de 11 quilos deste arroz, gente. Esse é o jasmini. É muito parecido com o nosso arroz aí do Brasil. Bem gostoso mesmo. Também comprei essa caixa de macarrão barila. Olha, vem seis pacotes. Cada pacote. Cada pacote é dois desses aqui, gente, ó. Vamos ver aqui dentro. Olha só. Tem dois espaguete, dois pene, dois elbows. Então, aqui, ó. Temos o espaguete. Ó como é que vem. Os dois espaguete aqui em cima. E essas caixinhas aqui embaixo, ó. Então, vale muito a pena também. Comprei também, gente. Esses copinhos. Comprei uma vez, mostrei pra vocês. Esses copinhos são copinhos que mantêm a temperatura. É, de café. Eu não sei se ele também mantém as coisas geladas, sabe? Mas ele é muito bom, principalmente pra café. Eu compro, gente, desses copos aqui, ó. Porque, às vezes, que ou eu ou meu marido, a gente vai sair de manhã. Quer sair tomando um cafezinho. Pra não precisar ficar levando as xícaras, né, galera? A gente leva esse copo. Que, né, é descartável. Então, né, porque a gente fica levando xícaras. Às vezes, esquece dentro do carro. É uma confusão danada. Então, esse pacote de copos aqui, ó. Ele, aqui, ó. Mantém a bebida quente. E ele esquenta, mantém a bebida quente, mas não queima os dedos. Tá escrito aqui, ó. E vem 156 desses copinhos. Esses copinhos são de papel. Aqui temos detergente de lavar vasilha. Olha, a gente vê em quase 3 litros desse detergente. É muito, muito bom. Tira gordura, ó. Excelente esse aqui. Comprei também essa sacolona... Sacolona, não. Essa caixa, gente. Com esse monte, ó. Olha, 200 sacolas de lixo. Marca do Sam's. Tem cheirinho. É muito bom. Aqui tá falando que neutraliza os odores. Gente, é muito bom isso aqui, tá? Vale muito a pena comprar lá no Sam's também isso aqui. E comprei essa caixa de pasta de dente, ó. Essa daqui veio 5 da Crest. Deixa eu dar a volta aqui. Comprei esse galão aqui de óleo. Mostrei lá pra vocês, ó. Olha aqui, gente. Vem quase 5 litros de óleo. Óleo vegetal. Eu comprei molho de tomate também. Primeira vez que eu comprei esse molho de tomate lá no Sam's. Eu geralmente, a maioria das vezes, compro no omate. Mas dessa vez eu quis comprar esse aqui, ó. Vem 3. Eu já usei um ontem. Mas cada vidro desse tem, ó. 1.27 quilos. Ganhei uma amostra grátis lá no Sam's. Comprei essa caixa de Gatorade pras crianças. Daqui a pouquinho vou pôr na geladeira também, ó. Eles adoram. Principalmente quando vão, né, pro futebol, pro karatê. Eles gostam de levar. Olha, gente. Comprei também essa caixa aqui de Advil. Vem dois potes desse aqui. Cada pote tem 120 comprimidos. Eu gosto muito de Advil. E Telenol são os melhores, assim, pra dor de cabeça, sabe? Então, às vezes a gente compra na farmácia, os vidros pequenos. A gente acaba rapidinho, na hora que você precisa, não tem. Então, comprei esses dois aqui lá no Sam's. Ó, 240 comprimidos. Esse daqui é aquele que é fácil, mais fácil de dissolver, né? Parece assim. Líquid gel. E também, gente, comprei, olha só. Buchas. Mostrei lá pra vocês, ó. Comprei essas buchas aqui, porque eu quero limpar as minhas portas. As coisas brancas aqui de casa, gente. Essa buchinha é excelente, tá? Então, comprei esse pacotão aqui do Mr. Clean. Aproveitei, né? Já veio um monte de uma vez e sai mais barato. Comprei também essa caixona aqui de biscoito, galera. Gente, olha que caixa mais linda. Deixa eu mostrar direito aqui pra vocês. Ai, peraí. Olha esse desenho dessa lata, né? Não é caixa, desculpa, gente. É lata. É uma latinha muito linda, que você não vai jogar no lixo quando acabar os biscoitos. Você vai, com certeza, usar pra guardar alguma coisa. Olha aqui, gente. Esse aqui me lembrou muito. Filho, abaixa o volume um pouquinho só, por favor. Mamãe já tá terminando, tá? Obrigada. Gente, o que eu tava falando? Ah, esse desenho me lembrou muito. A vila, sabe? Igual eu montei aqui minha vila, mostrei pra vocês. Me lembra muito, gente. E daqui a pouquinho eu quero abrir, tomar meu cafezinho, comer esses biscoitos. Não vejo a hora, gente. Mas, sério, eu estou apaixonada com essa latinha. E aqui, gente, olha, eu tenho... Como é que chama? Nossa, que susto. Aqui eu tenho guardanapos. Gente, olha só. Mil e duzentos guardanapos. São quatro pacotes. Cada pacote tem trezentos. Olha, gente. É muito guardanapo, tá, gente? Dura muito tempo isso aqui. Isso aqui são os pratinhos descartáveis de papel. Olha o tamanho dele. Eu mostrei lá pra vocês esse. Mostrei o maior. E eu gosto de trazer esse aqui, que ele é menor. E ele tem trezentos. Olha isso, gente. É muito prato. Dura muito isso aqui. Dura horrores. E por último. É por último? É. É. Só isso. É papel higiênico. Que eu também gosto de comprar no SEMES. Que sai bem mais barato do que comprar no Walmart, gente. Olha só. Esse aqui é da marca do SEMES, ó. Vem quarenta e cinco rolos, gente. Olha só. Duzentos e trinta e cinco pedacinhos. Sabe? Que é esse pedacinho assim, né? Quadradinho. Por rolo. Olha, gente. É muito papel higiênico. Sabe? Então, assim, ó. Essas coisas que eu comprei aqui duram muito mais de um mês. Então, assim, pra mim, que tenho família grande, vale muito a pena. Talvez pra quem tem família pequena não compensa. Mas, pra quem tem família grande, acaba sendo uma economia. Agora, eu vou mostrar pra vocês quanto ficou essa compra. Essa aqui é a notinha, ó. E olha só, gente. O total tá quatrocentos dólares, né? Quatrocentos dólares. Porém, essa compra não foi quatrocentos dólares. Sabe por quê? Porque aqui em cima, os dois primeiros valores, esse de quarenta e cinco e esse de cinquenta e cinco, são pra mim renovar o cartão. Tá? Então, porque só compra lá quem é membro. E aí, você paga uma taxa por ano. Então, essas duas primeiras taxas são pra renovar o meu cartãozinho que tava vencido. Apesar de que eu não me dei conta na hora que eles cobraram uma taxa de quarenta e cinco e uma de cinquenta e cinco, gente. Entendeu? Eu só tô vendo isso agora, junto com vocês. Porque se não fosse esse valor da renovação do cartão, eu iria ter pago nessa compra trezentos dólares, sabe? Então, assim, eu acho que foi um preço legal, porque, como vocês viram, eu comprei o grosso. Arroz, feijão, né, gente? Essas coisas aqui, ó, que vai durar muito mais de um mês. Então, agora, no Walmart, eu só vou tá comprando frutas, verduras, pão, presunto, essas coisas, leite, né, essas coisas, assim, que geralmente a gente tem que tá indo toda semana ou a cada quinze dias. Como eles me cobraram aqui pra renovar o cartão e eu não tinha visto, ó, quarenta e cinco dólares é pra você ser membro, é, o regular. E aí, se você quiser a opção de pagar um pouco mais, igual eles me cobraram aqui cinquenta e cinco, porque, assim, ó, eu era regular, eu pagava quarenta e cinco por ano. E aí, eles lançaram uma promoção que, se você pagasse, na época, eu acho que era dez dólares, você ficava membro com um plus, que é de você poder entrar mais cedo no SEMS, sair, é, entrar mais cedo, a loja abrir mais cedo pra você. O que mais? É, os benefícios, você ter cashback, sabe, dependendo do valor que você compra, você tem um dinheiro de volta. Aí, eu peguei, tá, quero, né, essa promoção. Então, o meu cartão não estava pro normal, ele estava pro plus, membro plus, né? E aí, na hora de renovar, eles renovaram me cobrando o quarenta e cinco, que é o do normal, e esse cinquenta e cinco pra ser plus, gente. O que eu, assim, eu não sei dizer pra vocês se realmente faz muita diferença. Mas, enfim, se eu tiver tempo, eu vou lá pra poder entender direitinho, né, gente? Porque aqui, já foi cem dólares, né? Então, eu acho que eles poderiam perguntar na hora de renovar, né? Tipo assim, você quer ser regular ou você quer ser plus? Obviamente, eu ia escolher ser regular. Mas, como deu quatrocentos dólares e eu estava comprando muita coisa, eu nem me toquei que eles estavam me cobrando esse cinquenta e cinco dólares aqui de plus, gente. Mas, é isso, né, gente? Eu gosto muito de ter o cartão do Sam's, inclusive pra pôr gasolina. A gasolina deles são sempre mais baratinhas. Então, pra quem mora aqui nos Estados Unidos, vale muito a pena. Eu não sei no Brasil como é que é, inclusive, eu sei que tem Sam's no Brasil. Inclusive, teve uma seguidora, a Merci, ela trouxe um pacote de biscoito pra mim dos Sam's do Brasil, gente. Nossa, eu amei. Ainda tem biscoito que todo dia a gente come um pouquinho. Biscoito de polvilho, ai, que delícia. Merci, um beijo, minha linda. Obrigada, viu? Bom, meus amores, então, é isso. Essas foram as nossas comprinhas. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Dá oi pro pessoal, dá gatinho. Ai, gente, ela é muito linda. Ela dormiu aqui hoje na casa da titia, né, princesa? Então, é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Bi, pede pra eles deixarem um like no vídeo. Deixa um like. E o que mais? Se inscreve. Se inscreve. E ativa o sininho. Ativa o sininho. Ativa o sininho. Ativa o sininho. Isso! E acompanha a gente também no Instagram. Né? Um beijo, fiquem com Deus. E até o próximo. Tchau! 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 Tchau!